E a polícia identificou suspeitos de participação de uma tentativa de assassinato de um jovem que invadiu um pet shop e fez funcionária desse estabelecimento como escudo humano. A clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos Doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua Feb 73, telefone 183528-7494. A polícia civil identificou três suspeitos de participar da tentativa de assassinato de um jovem de 20 anos que invadiu um pet shop e usou uma funcionária como escudo humano. O caso foi na última terça-feira, dia 17, no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto. Uma câmera de segurança registrou o crime. A Divisão Especializada de Investigações, o DEIC, da Polícia Civil, diz que o carro usado pelos bandidos foi encontrado abandonado pela Polícia Militar. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e fez perícia e encontrou impressões digitais de duas pessoas. Os dois criminosos que tiveram material genético encontrado no carro têm 16 e 18 anos. Eles foram localizados e levados à delegacia e prestaram depoimento. O maior de idade foi preso, o menor apreendido. O autor dos disparos também foi identificado, se apresentou à polícia, acompanhado da mãe e advogado. Ele tinha 17 anos no dia em que participou do crime, mas fez aniversário um dia depois e segue à disposição da Justiça. O suspeito que atirou na vítima disse que cometeu a tentativa de homicídio porque teve familiares ameaçados de morte. O caso segue sob investigação. Legenda Adriana Zanotto